Fala galera da NET, calado falando! E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui galera com mais um vídeo de Farm e Vale no canal E aqui eu já estou vendo uma novidade, estou agora com dois cilos Eu acho que eu não mostrei para vocês isso ainda, entendeu? Cara, estou dizendo para vocês, estou jogando muito esse mod Eu estou meio que rushando esse segundo ano, que na verdade o Clockmaker disse que é nosso primeiro Para ver se os Spingles aparecem no próximo, porque com os Spingles a gente vai ter muito mais tranquilidade E tem uma novidade gente, vamos começar agora a coisa mais industrializada Cafézinho com leite, de manhã é muito bom, só que aqui não é de manhã no jogo E eu não sei qual hora que vocês estão registrando o vídeo Mas o que é? Eu fiz uma construção, porque eu gravei esse vídeo logo, eu estou jogando muito Não vi a resposta de vocês, se vocês querem ver construções ou não no vídeo Então tipo eu fiz sem vocês responder aquilo ainda em tempo Olha só, o que nós temos ali pronto Não está tão belo, porque eu não sei usar ainda os X do direito, não lembro como é que eu uso direito Então tipo, a parte de cima ficou meio estranha Mas, 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 ele vai cumprir a função que ele tem para cumprir Que é aquilo ali, vocês vão ver em breve E ali a gente tem outra coisinha ali no cantinho, estão vendo ali, perto da área da gente de fornalha Que a gente vai fazer agora nesse episódio, beleza? Então vamos deixar a conversa mole, está aí, sexta-feira, 17º dia do verão, 7h50 da noite E a gente já está com 159 mil e lá vai fumaça Vamos descer aqui Eu não consigo descer ali certo, velho Porque eu quero acabar com algumas coisas que acontecem com a gente aqui na nossa vila Então vamos subir aqui rapidamente Meu amigo, ai, 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 estou louco de fazer essas coisas, velho Vamos embora Dorme, dorme caladinho Muito bem Não, não é preciso eu botei coisa para vender Hum, vamos descobrir agora Botei Acho que foi tomate 182 mil e a gente não está, está passando a metade do verão agora O que é que a gente vai fazer, gente? Isso aqui, ó Fluid Pump Primeira coisa que eu quero fazer é isso aqui É simples São Três Iron Plate Três Fluid Pipe E um Iron Mechanical Component Ok Eu não tenho Iron Mechanical Component Já tem tudo isso aqui, tá? Então Já que a gente não tem O que é que eu vou fazer? Eita, não botei o leite Ai, ai, ai Vai agora então Vai vocês agora Cadê a comida? Deixa ela aqui no cantinho Porque a gente vai precisar Porque eu vou regar Gente, eu prometi a vocês Eu vou fazer Vou regar esse offline, tá? Não quero estar enchendo o saco vocês com regação E volto Assim que tiver acabado de regar Para a gente partir para o que tem que fazer lá, beleza? Esse episódio Não vai ter nada de fazer fazendo não Vai ser coisa só de De construções Segura as pontas Bom, galera, voltamos É Cadê o que? Vamos logo lá Na cidade Ainda falta regar esse daqui, tá? Mas aí como eu já vim para cá Eu quis regar logo com vocês Sábado É das 11 às 3 Tá aberto Eu acho que é ela que vende, né, velho? Cadê? O Iron Mechanical Component É General Store Beleza Vamos logo comprar aqui Esse me fez tudo bom Bate papo aqui rapidinho Tá bom Bora, shop Eita, eu vou aproveitar para ver se tem, né, velho? Lá o negócio Eita, devia ter comprado aqui A Iron Mechanical Vamos logo Comprar uns três desse aqui Porque pode ser que eu preciso, velho E esse aqui Esse aqui Vou comprar mais um desse aqui Porque nunca se sabe E eu acho que eu vou comprar logo um Iron Hammer Para deixar de reserva lá Porque o meu Eu vi que ele gasta muito rápido, velho Bom É isso aí Tá bom Já comprou muita coisa aqui Vamos rapidamente no ferreiro Olha, tá vendo? Aquela tocha caiu de novo, velho Eu não sei quem é que ia ter nas tochas aqui dentro, não Sério Será que foi quando eu descobri, meu amigo Ela vai lá para dar no Kengo Eita Não, não, não Já fiz os animais também, viu, gente Você só olha aqui Vai que ele resolveu vender Tudo bom Batei papo aqui Ah, não sei o que Ela tá tudo bom Nem liga aquele visto lá, não Mas é bom você ler, não Tá Tá, tá, tá Nada Deveria aparecer por aqui já, velho Tá Silver Lead Cooper Vou comprar logo 16 Alumínio Tá, 16 alumínios Peraí, meu filho Vou comprar logo um monte de coisa aqui Porque A gente tá começando essa fase agora Então tá Vamos lá Silver não vou comprar Led eu vou comprar Cooper eu comprei Alumínio eu comprei Uranio eu não vou comprar Níquel eu não vou comprar E bronze Ele não vende bronze não, é? Team Vou comprar Não, isso eu não vou comprar agora não Bronze E quartz Isso aqui pra quando eu for fazer Aquela parte de lá, velho Nossa, eu não vou comprar agora não Bronze eu vou comprar E eu vou comprar uma dessa aqui também Pronto Tá bom Compramos bastante coisa Pra que tudo isso, cara Velho A pior coisa do mundo que eu vejo Na tuta séries Pior coisa não pra vocês em si, sabe? Eu acho mais é pro cara Que tá gravando Na verdade É... Quando você tá, por exemplo Gravando Você tá com a ideia de fazer uma coisa Quando você vê Eita, a loja tá fechada Nossa senhora É muito chato isso, velho Então vamos lá Vamos guardar aqui Essas coisas agora de novo Não, metal aí não Metal aí não, meu filho Metal não Metal é aqui Eu sempre eu acho Que eu tô Aqui, ó Deixa que você Tá aqui você Pronto Beleza Vamos lá Vamos fazer então aqui Eu preciso de quantas São 3 iron plates Eu tenho quantas aqui já Nenhuma Tá, então vamos Aproveitar aqui, velho E vamos Vamos fazer logo aqui Meio stack de iron plates Bora A gente vai usar bastante Você fica aí Tá 1, 2, 3 Ok Vamos fazer aqui Nossa É... Peraí Eu acho que é assim 1, 2, 3 1, 2, 3 Não, meu filho Tá doido? É isso, é não Ah, tá E aqui nós temos Nossa iron pump Pra que isso, meu filho? Vocês vão ver Calma Esse episódio Vai ser o episódio Vem pra cá Eita Ainda bem que eu coisei Aqui, ó A gente fica parando De produzir criaçote Porque aqui enche, velho Então aqui, ó Eu fiz o fluid tank Pra você ver, gente Quanto tem nele Tem que estar com alguma coisa Delito na mão Tá vendo, ó Zero Quer dizer, tem um milibug Que eu botei dentro Criaçote óleo, tá Então eu preciso tirar Daqui de dentro Eu vi isso, querido Eu preciso tirar Daqui de dentro O criaçote óleo Como é que eu vou tirar ele? Com isso aqui, ó Uma pump Eu poderia colocar ela Colada aqui direto, tá, pessoal? Mas eu não quero colocar ela colada Por quê? Porque eu quero ver Aqui as coisas Então vamos lá Então vamos lá Azul Azul é saída Saída pra lá Entrada pra cá Beleza Então a gente vai botar aqui Um desse aqui A gente vai descer aqui Tá aí Só que Tá aqui, ó A gente não tirou Por quê? Porque eu preciso botar Uma alavanca E agora Continua sem sair Será que eu botei Isso aqui errado? Vamos mudar isso aqui Pra desver Vira pra cá Vira Não, aí eu desliguei Vira pra cá Será que é isso? Também não Será que eu tenho que botar ele junto Então? Eu sei que ela funciona Com energia Tá ali na linha em cima Eu sei disso Deixa eu aprender uma coisa aqui Que tem uma história Tá aqui, ó Vamos dizer que aqui Esteja azul E aqui esteja Laranja Se eu quiser mudar o lado de lá É o Shift Right Click Será que foi? Foi, ó Mudou, tá vendo? Shift Right Click Azul Se eu não me engano Tá? Eu tenho quase 100% de certeza Que o azul O azul é Olha Azul é a entrada Não, é a saída Então eu vou botar aqui Shift Right Click Right Click Shift Right Click Continua sem puxar, velho Bom, isso aqui eu vou tentar descobrir depois Tá? É, porque eu quero fazer outras coisas Vamos adiantar Eu quero também automatizar isso aqui Tá, pessoal? Pra estar tirando essas coisas aqui É... Sim, eu tô precisando Mexer Porém, eu não posso fazer isso agora Por quê? Porque ele não dá Não dá Eu poderia tomar o carvão Mas, enfim Peraí, deixa eu ver se eu posso botar isso na mão Se eu botar, botar Será que ele vai? Foi, pronto Pra eu poder esvaziar aqui Pra eu poder negócio que eu vou botar a funcionar Aí, ó Acendeu Eu não vou estar enchendo isso na mão, não Só aqui agora Pronto E agora é o seguinte Aqui é o nosso moinho Então, a gente vai precisar fazer O nosso moinho Certo? Eu poderia começar com o moinho Que é mais bonitinho Que é o moinho simples Certo? Mas eu não quero Ó, o e-mail Wind Aqui, ó Que é esse daqui, ó Esse é mais bonito, tá? E é mais simples de fazer Porém O problema de fazer ele aqui assim É que ele gera muito pouca energia Tá? E eu vou precisar de pouco mais Então, eu já vou pular direto pra esse daqui Tá? Que é o Improved Windmill Então, eu preciso de 8 desse daqui, ó Como é que eu faço essa blade? Eu preciso de 4 desse por blade Se são 4 por blade E são 8 blades Eu preciso de 32 desse aqui Quanto é que eu faço um desse daqui? São 8 e um stick no meio Ainda bem Que eu tenho Industrial Rapper Ainda bem Porque, meu amigo Se eu não tivesse Ia ser problema Então, aqui eu já devo ter 8 Só que são 32 16 Mais 12 stacks E a gente vai fazer os 32 que a gente precisa Pronto, 32 Ok, vamos embora Ver a queimada agora Tá? E agora eu preciso de 8 dessa daqui Como é que eu faço Cada uma dessa? 3 e 4 3 e 4 Se são 8 Que eu preciso São... Nossa senhora Também vai ser um monte Eu vou precisar de mais madeira Pra fazer isso aqui Pera aí Vamos pegar esses aqui então Vamos lá Usar o Criossot Oil Pra fazer aqui o negócio É isso mesmo, galera Agora faz falta, cara Aquela... A mesa que a gente, tipo Não precisa Tirar as coisas Faz muita falta isso Mais de boa Estou comendo só aqui dos... No! Vamos lá A gente vai conseguindo o que fazer Acho que só tem mais um lá É... Acabou o último Mas de boa Deu tranquilo Pronto Tem um bastante Tem um bastante Não é possível que não dê pra fazer, galera Eu só não gosto de desperdiçar Assim as coisas Porque às vezes Eu queria aquela outra coisa Entendeu? Tipo Eu gasto a Wood Plank Pra fazer Stick Eita Eu queria aquela Wood Plank Tá entendendo? Tá, então vamos lá São... Oito dessa aqui Oito Cada um usa um Então eu preciso de oito Blades Dessa Oito Blades Se são quatro Quatro vezes oito Trinta e dois Sticks Eu preciso Se eu preciso de trinta e dois Sticks Vamos fazer aqui, ó Trinta e dois Sticks E aí a gente vai aqui assim, ó Oito 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 Elas destacam Graças a Deus Então a gente bota aqui Oito aqui Não, não Fiz alguma coisa errada aqui Tô doido É essa aqui Ah, tá Tá aqui oito feita Agora sim Aí eu preciso de um Steel Um Steel Que a gente já tem Beleza? Aí, ó Pou E nós temos o nosso Improved Windmill Tá feito E outra coisa que eu preciso É de um Dynamo Opa Não Não é Dynamo não, rapaz É Eita Peraí Tá Utilidades Termoelétrico Isso aqui a gente vai fazer Nossa E como vamos fazer Aqui Kinect Dynamo Certo? São três ferros Dois Redstones E um Cooper Coil Beleza Uma da manhã E estamos aqui trabalhando Meu amigo Opa Você não Vem cá Dois Um Dois Três E a gente Claro Que já está pronto Não vou dormir no ponto Não é velho Não vou dormir no ponto Não é velho Pou Kinect Dynamo Tá A outra coisa que eu preciso É de um Relay Cadê eles Cadê os Relays Cara Porque eu não comprei Opa Eu comprei aqui O MV Wire Connector E o LV Wire Connector Eu não sei se eu vou começar Com o LV Ou com o MV Eu vou começar com o MV Vou começar com o MV Então Aqui ó Esse aqui é o Transformer E High Volt Esse aqui eu preciso Transformer Tá Eita Eu não comprei Electron Não é velho Comprei um Electron Electron Coil Nossa Senhora Caladinho Você foi bom demais Muito bem Tá Eu preciso de um MV E de um LV E de cinco ferros Beleza Um MV Um LV E cinco ferros Caraca velho Perfeito 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 Aqui ó Aqui ó Aqui ó Um LV Um MV E nosso Transformer Perfeito Agora o que eu preciso É do Do outro negócio Velho Acho que é Connector Não É Relay Tá aqui É o V E Medium V Eu preciso De um Medium E de um Desse Um Medium É como Tá É Hard Clay E Iron Ingent E esse daqui É Cooper E Hard Clay Como é que eu faço Hard Clay Eu esquento Ali Tá Então são Quatro Vamos fazer Dezesseis Vamos fazer Dezesseis Que aí Meu amigo A gente fica Mais tranquilo Aí tá Aí eu vou precisar De quantos São dois Dois Cobres Dois Cobres E dois Ferros Tá Vamos lá Cobre Um Dois E ferro Um Dois Nossa Eu tenho Cobre Aqui Eu vou fazer Logo Dois De cada Vamos pegar Aqui logo Isso Ai Ai Galera Vamos Simbora Pronto Tá Aqui Dezesseis Tá Então Eu vou usar Todas Elas Agora Eu já faço Oito Velho Tu é doido Pronto Essa Essa Hardnet Lay Eu queria Botar Ela aqui Junto Nisso Aqui Só que Tá Tão Cheio Nos Negócio Que Eu não Vou Botar Não Vou Deixar Ele Por Enquanto Nos blocos Que Aqui Fiquei Por Enquanto Beleza Arruma Meu Filho Pronto A Gente Já Pegou Tudo Isso E Eu Vou Precisar De Um Cutter Isso Aqui Vai Ser Importante General Store 5 43 De Amanhã É Que Acontece Eu Vou Precisar Comprar As Coisas Na General Store E Vou Precisar Fazer Toda A Regação Tá Mas Vamos Fazer O Seguinte A Gente Tem Vamos Ver Se Acontece Alguma Coisa 2 1 Aí Milho Meu Amigo Mais Vou Coletar Vai Demorar Um Pouquinho A gente Volta Final Do Dia Mas Dá Para Terminar Isso Aqui Beleza Segura As Pontos Que Eu Volto Galera Bom Galera Voltamos Tudo Feito Só Que Susto Do Susto Velho Caçamba Meu Amigo Não Tá Iluminado Aqui Dentro Não Velho Esqueci De Iluminar Rapaz Me Protegeu Bem Queria Dizer Não Me Protegeu Bem Bom Por Enquanto Deixa Eu Fazer O Seguinte Cara Eu Acho Que Eu Consigo Aqui Eu Não Vou Conseguir Não Velho É Deixa Eu Pegar Lá Velho Rapidinho Nossa Senhora Que Susto Cara Tem Toda Vida Eu Esqueço Velho Tá Vamos Lá Cadê Aqui Os Slabs Vem Você Aqui Vai Caraca Galera Que Sutil Meu Amigo Galera Vocês Vão Ter Aonde Eu Sei Velho Putz Tô Lascado Velho Vai Virar Mime Pronto Tem Mais Não Né Deixa Eu Com A Espada Na Mó Agora Porque Já Facilita Minha Vida Espada Que ladinho Vai Subir Aqui Ó E Como Todo Engenheiro Né Eu Faço Acesso As Coisas Tá Aqui Ó A Gente Tem Acesso Aqui 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 Iluminei Aqui Slab Não Spawna Mas Vamos 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 Primeiramente Primeiramente Eu preciso Colocar Ah Pera Vamos Cadê Você Cadê Você Cadê Você Aqui Pronto Nosso Kinect Dynamo O que acontece Ele tem que Estar Velho Não Aí Aqui Está A questão Deixa Eu Pegar Aqui O Hammer Tá Certo Tá Pronto Esse Lado Aqui Tem Que Estar Para Acá Eu Queria Conseguir Botar Aqui Bichar Escada Ao Contrário Mas Eu Não Consigo Agora O Win Meu Vamos Colocar Ele Aqui Não Eu Tenho Que Afastar Aqui Pera Eu Tenho Que Estar De Frente Para Ele Realmente Aí Agora Vamos Ver Se Eu Consegui Pegar Isso Aqui Consegui Um Consegui Outro Olha Que Vista Velho E Está Nosso inimigo Está Vendo Já Está Rodando Olha Galera Que Top Muito Bem Agora Eu Preciso Um MV Vou Preciso De Dois MV LV Não MV Relay Também Vou Precisar Deixar Aqui Embaixo Esse Aqui Não Preciso Esse Aqui Vou Precisar Quer O Hammer Vou Precisar Eventualmente Não Sei E O Medium Volt Coil Deixei Aqui Também O Transformer Ainda Não Tá O Objetivo É Chegar Lá Embaixo Certo Pronto Então Vamos Pegar Isso Aqui O Que Acontece Ali Eu Preciso Colocar Esse Aqui O MV Wire Connector Certo Cente Então Ele Vai Ficar Ali No Fundo Do Negócio Porém Porém Aqui Eu Preciso Botar Um Relay Então A gente Vai Aqui E Pera E Pera 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 E E Pera E Pera Eu Pensei Que Ele Que Ele Não Sabe Que Ele Bloqueava Não Tem Pera Não O O Que A gente Faz A Bota Ele Aqui Será Que Eu Consigo Agora Ter A Certo Ali Consigo Aqui Aqui O Conector Tá Beleza Ele Tá Ali Conectado E Agora Eu Preciso Descer Ele Certo Esses Blocos Ele Tem Uma Seguinte Propriedade Cara O Que Que Acontece Ele Ele Se Botar Aqui Ó Vamos Ver Se Botar Isso Aqui E Eu Clicar Aqui Nele E Nele Ele Não Vai Ele Diz Que Tá Bloqueado Tá Vendo Caiu O Negócio Não 7 8 Tá Certo Porque Ele Diz Que Está Bloqueado Entendeu Galera Ele Fala Não Posso Tá Bloqueado Caminho Passagem Entendeu Então A gente Tem Que Gastar Um Pou 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 Mais Aqui Para Aqui Agora Será Que Vai Foi Pronto E Agora Vou Descer Isso Aqui Para Poder Alimentar As Coisa Lá Embaixo Tá Certo Galera Então Vamos Embora Vai Encerrar O Caraca Acho Ficou Bonito Vamos Para Aqui Para Tem Uma Visão Bem Bonita De Lá A Bicicleta Aqui E A Gente Olha Olha Deixa eu Desativar Aquele Waypoint Que Home Off Para Não Ficar Atrapalhando A Visão Vamos Aqui Assim Olha Então Galera É Isso Espero Que Você Deixar Aqui Embaixo E No Próximo Vídeo A Começar A Colocar Algumas Máquinas Aí Tá Certo A Botar Em Funcionamento E As Lâmpadas Que Previnem O Spawn De Mobs Tá São Muito Legais Do Em Do Em Em De Beleza Então Um Abração Um Fui E